Rapazada, nesse vídeo aqui a gente vai falar do gol Buscas, que foi do Eric Pamela, beleza, do Tottenham. Ele fez um gol muito parecido com o gol do Brasileiro e do Grêmio, em cima do São Paulo. Aquele gol lá do meio de campo, que eu não lembro quem fez o gol agora. Pegou e deu um chutão pra frente, encobertou o logoreiro e foi um gol muito longe lá do meio de campo. Foi um gol bem parecido e o dele tava lá concorrendo a Buscas. Agora eu me pergunto, por que será que o Grêmio não tava? Também não sei. Comente se vocês sabiam. Rapazada, agora eu vou mostrar pra vocês aí o trecho aí do Eric Pamela recebendo aí o prêmio, beleza? Bem, o ganho é... Eric Pamela.